Beleza, vamos pegar aqui e matar prisioneiros. Não sei o que é Gabi, mas o presente de Gabi. Se você não me odeia ainda, não se preocupe, sua hora irá chegar. Derrotou o Helmut Fjordbeck. Renda decorrente de saques mais 20%. A gente acabou de bater no full stack do Império, acabou de chegar outro aqui em Eringrad. Normal. Cálice do caos. Ter a força de demônio e fúria significa matar em um só golpe. Meus vassalos estão todos fudidos. Ai, Nordland, era pra você estar morto, né? Agora você está aí com dois full stacks, porque te libertaram de novo. Se tu ganha facção do principal do Império, é o momento que a sua campanha começa a avançar com o caos, porque antes disso... Eu achei que tinha só dois full stacks, tem três. Tem um lá em Norskart, lá dentro. Norskart é incrível. Ah, e pra quem não viu lá no Discord que eu mandei mais cedo, ganhei de presente de Natal, ó. Uma miniatura de um anãozinho. Meu cunhado fez na impressora 3D. Falei pra ele colocar pra vender no site que eles têm lá de camiseta, caneca, essas coisas. Colocar um tamanho único de miniatura, que aí a pessoa só manda um modelo e aí eles vendem, né? Eles caem interessados. Então quem sabe aí vocês não consigam comprar no futuro. Mas meu FPS cai muito durante o passar de turno, não é bom nem falar. Ah, recruta aqui uns anões do caos. Eu vou comprar o Cyber, eu acho que sim, que os Valhalla eu vi ver os negócios de gameplay. Não animei muito não de comprar. Então eu vou passar. Só mais um Assassin's Creed genérico da Ubisoft. Ahn... Norsk é uma bosta. Resistência física é muito bom. Bônus de vestida, bônus contra caras grandes. Vou pegar resistência física. Bônus de vestida, bônus contra caras grandes. Pelo menos de repente, abatá. Não é bom. Talvez você caia um público... Talvez ele já comece com um ataque de relâmpago. Não sei lá por que. Mas ele começa. Você vê que ela olha assim. O que é a tua vontade? Você não pode me empolgar! Quatro terríveis. Eu vejo destruição. Seu desejo. Vamos melhorar... Quatro dessas unidades para um desse aqui. Tão tantas... Tão tantas espumas. Vamos falar sobre isso. Tempestas e bachas. O próximo turno é tentar tirar a B-chafe do Império. Provavelmente eles vão colocar esse exército aqui dentro. Zavastra não tem nada, então não importa muito tirar deles. Barsoling era para estar com um exército sinistro aqui para atacar, mas... Estava fazendo vários nada, velho. Minha magia é a tua! Minha magia é a tua! Pois é, o Wasteland 3 tem no Game Pass, mano. Se você não assinou ainda, 5 reais no primeiro mês. Os caras estão escutando barcos de Marienburg ali. Exército do Volkmar. Libertado Kislevi. Achei Kislevi só podia ser libertado em Kislevi. Esse exército do Eagle está muito bom, velho. A pena que em Nordland a gente tem mais de 50 exércitos, né? Baretona chegou em Norsk também. Todo mundo chega em Norsk, mas Norsk eu nunca saio de Norsk. É muito engraçado isso, né? O que você está fazendo é a primeira vez em Norsk? É igual a segunda vez em Norsk. É igual a segunda vez em Norsk. O que você está fazendo é a primeira vez em Norsk? No! Eu tenho que ir, né? Eu tenho que ir, né. Você está indo até hoje em Norsk e Norsk. Aí você está indo aommes. Eu tenho que ir e eu a gente não sei. Tiraram os detalhes do terreno e da grama Deu uma ajuda No FPS do mapa Na passagem de turno Está 60 gravado Felizmente O avassalor se matando para variar Vida que segue É tipo os orcs reproduzindo o Império e fazendo exército Não Você tira um full stack e apareceu dois Se eu taca a B-Chap em devastar eu tiro uma passagem importante deles Provavelmente o Franz me ataca dependendo do quanto a gente perder Então vamos lá Vai ser chatinho porque está cheio de bateria de foguete Vamos embora A B-Chap! 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 Beleza! A B-Chap! A B-Chap! A B-Chap! A B-Chap! Isso vai ser bem chato. Acho que vai ser passar aqui nesse portão, mas vamos embora. Se pegar um pêndulo aqui seria uma maravilha. O que você quer fazer? A sua felicidade é perverso. É hora de destruir. Vou trazer dois colitos para cá para ajudar a limpar esse portão quando ele abrir. O Senhor vem. O Senhor vem. E aí 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 Colar mais a muralha, precisam de não tomar tiro Vocês podem descer Cadê os outros crios do caos que deveria estar aparecendo? Outro cavaleiro semigrifo de alabarda Agora vem para cá Está em 85 Vou com mais uma Vá para cá Vá para cá Vá para cá Vá para cá Estão mudando as escolas contra os inimigos Corre rápido Vá para cá Vá para cá Vá para cá Corre rápido Eu vou ficar despoilado No fundo Queza? Vá para cá Vá para cá Capaz Fiz seu destino lapo O que é isso? O desejo do seu desejo! A noite de caos! Escolhidos para as escolas! Escolha todos! Os leis são boas! Aqui foi, estão escolhidos! Vamos! O desejo do seu desejo! Ele está preso! Ele está preso! Glória do seu desejo! Vem! Vem! O desejo do seu desejo! O desejo do seu desejo! Suzan! Vem! 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 Vamos! Os leis são nos trás! Vem! 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 Vamos lá pegar aquela galera! Eu acho que eles vão correr, mas vamos lá! Vem! 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 Isso é o que eles deveriam dizer! Vem! 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 Vem cá! Vem! Vem! Vovem! Vem! Vem! Dê! Eu acho que se eu transformar o Império do meu vassalo, eu saio mais ganhando do que transformando o Norsk em vassalo. Vamos devastar essa aqui deles. Essa cidade aqui está cheia de coisa boa para eles. Espada do signo dourada. Essa espada dourada concede ao usuário um pressentimento e agilidade em batalha que nenhum mortal deveria ter. Ataque corpo a corpo mais 3, defesa corpo a corpo mais 3, cercador confiante, vamos tomá-los debaixo da terra, não se preocupe, tudo vai acabar logo. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco, liderança mais 4 que vão montar cercos. A vontade de atacar ali é grande. Se a gente tirar os castelos Von Halken, a gente tira o recrutamento de montantes deles. O castelos Von Halken é um pouco difícil de atacar, mas talvez a gente consiga. Vamos pegar esse Jumento Enomado aqui, Diogo do Dragão. Deixa eu ver o que vocês tem aí. Não consigo ver. Cadê meu carinha? Esse não alcança lá. Deixa eu acampalhar aqui o Francisco. Acampalhar aqui o Francisco. Tempestos e fogos! O que é a tua vontade? Finch precisa de sua alma! Ah tá, aqui em cima... A gente tem o exército do Volkmar que está bem... Tenso... Só que a gente tem um problema aqui de Kislev que voltou, né? A gente teria que entrar lá... Pena que esse exército não está em marcha... Para a gente atacar e atacar o terror lá, velho... Não sei se a gente aguenta... Mas eu vou arriscar esse ataque aqui no... Castelo Von Halken, velho... Provavelmente mais um exército meu que vai de base, mas... Vamos tentar! Aqui a gente pode dar um relâmpago... A gente tira esses dois caras da batalha... Que já é dois heróis mesmo para se preocupar... E aqui é um mapa customizado, pelo que eu lembro... Pegar um mapa bem legal... Exato... Então... Bora lá! Vamos esconder a nossa cavalaria... Aqui... Porque aí quando eles... Moscar lá do outro lado... A gente manda todo mundo por essa ponte aqui... Esse mapa aqui, inclusive... É sensacional, né velho... Mapa 100% feito de mod aí... Super bacaninha... Show de bola... Olha que beleza... Defender esse aqui é uma delícia... Só que ele tem uma falha aqui... Na defesa que é essa parte aqui... Uma muralha furada... Onde eles vão entrar? Não! Tem uma palestra! Não! Não! Entra! Tem uma palestra! A minha palestra vai ter... Bateria de foguetes Eu nem sei onde eles vão colocar Para os deus de caos Apoe para o arco Me ajudem Pega os deus Apoe para o arco Escará em seguida Apoe para o arco Apoe para o arco Apoe para o arco O arco Um Batera de Fogo vizinho aqui atrás Não sobe ainda, deixa só essa galera subir aqui Os campanhas aspirantes, que é isso que eles vão acertar mais eles do que a gente Eu vou trazer os dragões para cá Para acelerar o processo O ateliê de foguetes não correu ainda? Então, mais magia Meu Deus é morto! O ateliê de foguetes não correu ainda? De artilharia eu acho que só tenho agora os carroçãos de guerra Porque realmente não dá para fazer nada no momento Sim! Ataca os mortos! Todos serão descobertos Se eu jogar esse daqui dá um dano considerável São 3 mil de vida É, não dá um dano considerável Nós estamos em perigão! Nós estamos em perigão! Uma magia tirou metade da vida então Outra magia no carroção Para ver se eles correm de vez Bom, daqui só tem os batedores montados né? Eles vão me arrebentar no portão E tem a torre também no meio, se a gente faltar calar. A torre tem essas duas pontas para conquistar, mas a gente pode entrar ali de boa. Deixa eu botar essa galera aqui, mandar mais um salteador. Tá difícil, deu um bala ao Almir, hein? Trângulos mortais, ventas de glória. Jorn! Você não pode! Atenção! Calma se ainda está aqui, né? Então... mais uma magia. Tente o poder do reino, Jornal! Caos Marauders! Volta pra cá, tem uns caras tirando vocês lá de trás. Inclusive, vem pra cá a espada do caos. É mais fácil você ser usado aqui. Eu vou gastar essa magia aqui, compensa. Retrieve! Pestilante glória! Minha god's call? Slanesha perversa glória! Pestilante glória! Murcha-nos! Sim, Senhor! Lançando com os outros dragões lá. Eu sou os deuses! Pestilante glória! Minha god's call! Como é que você tomou tanto... Ah, os pingardeiros... Ah, os pingardeiros estão me comendo, velho! Nossa... Tava de boassa, não sei tomar muito dano. Mas os pingardeiros ali atrás... Eu não queria gastar a linha, mas... Se é necessário, então tá bom. Que porrada com a espada do seu esquаем? Eu amo seus� Minha-nos-la. Ação! 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 Ela é uma palavra! Ação! 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 Para os guardas do Caos! Ação! Ação! Que nada! Não! Passar oth3 Segura essa bagaça aqui para mim Você vem para cá, tem a bateria de foguetes aí do outro lado Eu estou dividido Rápido Muita eles todos Vem, desligue eles Você vai? Eu não vou pensar ali Cheguei na bateria de foguetes O mundo foi liberado Eu adoro essa ponte aqui Eu gosto de ponte desde o Medieval 2 As minhas batalhas são em pontos Muito legal Os deuses abandonaram-nos Vocês vêm para cá Acabou Muito bom, Azrik Agora é brincar com o terror de inimigo Só pelo menos As torres estão tirando a gente Estou com medo de ter um metido da torre toda Beleza Vamos devastar E com certeza se ocupar Não vai ser esse mapa que a gente vai defender Então não tem interesse Aqui a gente pode colocar evasão Forrageador das sombras E aqui nós prostamos Nordland e Talabé Estão prontos para o golpe final Derrotou o Valmir Von Halkov Força da arma mais 15% ao defender Liderança mais 5% Quando estiver defendendo Qual é o plano? Não morrer Basicamente O que é bem difícil Nossa, até do rendimento enomado Desses caras horríveis Bloqueio de projétil aumentado constantemente Esse aqui é bom E aqui em cima Você tem ferir A gente pode tirar o Marcos Crubber Seria uma ajuda O exército deles está fortinho Está fortinho Mas eu acho que a gente aguenta Quatro montantes Dois orbadeiros Barco de Marimburgo Duas baterias O peso é mais por causa Dos senhores lendários Então acho que a gente consegue Vamos lá Exército dos Anest Mostra para o que vocês viram Tá, a gente vai ter um reforço Para esse aqui do lado Dixleve Pena, podia ser o do Império Que está lá atrás Mas a gente mata esse aqui também Primeiro então, vai Vamos ficar bem quietinhos aqui Esperando a bateria deles Dar um vacilo Acho que você vai ter tesourinho O que você vai ter tesourinho É bom Queysis Essa é boa Que até aquela bateria chegar perto ela já vai ficar bem isolada do exército. Então, fiquem bem recuados. Se poder matar a Tizarina, eu agradeceria, gente. Ou levar ela até a saída também. Eu sou a primeira pessoa que vai escapar, mas tudo bem. Correndo! Eu tenho que correr no gateway. Vamos lá dar uma fuçada onde que está a bateria de foguete, já está meio longe do exército, já dá para perseguir. O problema é essa galera aqui da frente. Um monte de cavalaria para perseguir a gente aqui. A Criança do Caos, vamos jogar vocês nessas cavalarias deles. A Criança do Caos, vamos jogar vocês nessas cavalarias. A Criança do Caos é seu! Bá da Bela! Eu vou! Está vindo aqui uns cavadores de semigrifo, mas ignora e fica aí na artilharia, mais importante Você é um Senhor! Pegue isso, mortos! Oh Deus! Você vai! Correu Vou até acomodar esses cavaleiros de semigrifo aqui agora Ou esses pingardeiros aqui, o que eles podem acomodar para mim? Tá bom Eleva! Water! Saucer's boat! My mastery absolute! Woe to chain! Ele é tão desejado Eu vou ver eles fermer Oh Deus! Muito bem! Meu deus chamam! Morto voo! Cachorrado vem para cá Move rápido! Não é por tudo! Chaos vem! Não é por tudo! Ele tem o ribeiro de semigrifo para cá Você vai dar para salvar aquele do caos? Vamos lá, vamos lá! O que? Peraja? Qual? Quanto? Graduie! O que foi? Acho que deu para tirar. Vem para cá você. O que foi? Sim, Senhor! O que foi? Eu vou! Pegue isso, Wattles! É melhor do que aquele monstro! Pegue essa galera aqui. Pegue essa galera aqui. Pegue essa galera aqui. Vamos lá para o meio. Jarlson! Vamos lá para o meio! Pegue essa galera aqui. Pegue essa galera aqui. Ritrick! Vem! Vem! Aqui é o Marcos, né? Está fugindo? Halt Groober Eu controlo o caos. A cachorra tenta fugir aí, mas acho que não dá, mas tenta. Eu vou ver para ele. Matou o Marcos, beleza, vem para cá. Tem o Boris de Kislev aqui, não é o Boris que a gente tem como nemesis. Valeu. Marona Horsmann. Slat, Cogumon! Marona Horsmann. Toda a guerra serão mortos. Fique-o! Vai ser feito! Fique-o! Último! Volkmar! Correu, tenta machucar o Volkhamer Consumido pelo caos! Consumido pelo caos! Eu tenho um mestre! Esse exército aguenta bem o triângulo da batalha! Batamos o Boris Escreve-se em fogo! Muito bem Sorcero, Lorde! Só uma cria do caos Estava tão bem sem você deixar ele andar Agora você deixar ele fugir Fugiu Não sobrou muitos do Império Não sobrou muitos do Império Felizmente Pergaminho de Drenagem Pergaminho de Drenagem Pergaminho e Machado de Surrado não pode ser segurado com as mãos Já que ele subiu qualquer essência, inclusive poderes mágicos Ok Niraboom Pega aquele do caos Agora vamos pegar esse aqui para pegar os canhões Mais O Zang dá um toque no cara do mod das patrulhas para ele fazer os portais que o caos faz ao devastar a cidade criando um exército de patrulha É, dá para falar lá Mas aqui meio que já tem o mod que faz o nosso exército do portal, então acho que não ficaria muita coisa Põe esse daqui que vai ajudar quando você pegar o Degagão Aura do caos, a sombra dos poderes destruidores se avulta, protegendo aqueles que ostentam sua marca O Degagão é level 22, né? Tá quase Passarário já mexi, esse passarário aqui pode melhorar aqui Ostland Pode ser que pense em atacar a gente aqui, mas a gente tem bastante gente para lutar Caso eles tentem fazer isso, eles não tem muito exército Aqui a gente vai colocar a guarnição, né? Para variar Negócio de renda Esse aqui para dar crescimento para todos os exércitos Agora é o caos Agora é o caos Pronto É, eu imaginei que vocês não iam ter melhoria mesmo Que glória espera Ah, deu para dar uns golpes bem sinistros no Império aí nesse turno O Franz está bloqueado, então não vai conseguir alcançar o passarário nesse turno, mesmo em marcha eu acho Mas o Sartorella tem bastante gente para lutar ainda, se precisar O Marekif continua passeando em Norsk, né? Porque ele não tem o que fazer Além de me atrapalhar Obrigado Marekif O Marekif O Marekif vai correr para a Eringrad para se esconder Pera aí Pera aí que não deu para destruir a Ostermark ali embaixo, velho E tirar uns exércitos bacana dele Com certeza eu aceito, você está sozinho aí, Fred, mas eu realmente não vou conseguir chegar para te atacar por muito tempo, então, por enquanto eu aceito a agressão. Com certeza. Já temos um primeiro alvo para o exército de anões do caos ali quando a gente estiver pronto, né? Baia das Lâminas Oba, ainda bem que ele vai se matar lá em cima, que aí não me atrapalha lá embaixo Que leve morda de novo, como deveria estar Lá se vai mais um vassalo meu que vai ser confederado, Trog, atenção Pou, Skelling e confederada Tudo na mão de Skelling agora Agora só falta perder Varg e... Esqueci o nome do outro ali, aí vou ter perdido todos os vassalos Tem que ficar lá brincando de babá em Norsk, para os caras tentarem fazer alguma coisa, né velho? Muito suado isso Cala a boca, conselheira Então esse daqui Você vai pra lá Vamos atacar aqui em grade Caraca, meia meio Tá certo Pode ser que essa... Ah, não, essa patrulha vai desaparecer Isso vai romper minhas vassalos Ahm... É, passaralho, segundo aqui, vai ser meio difícil de você atacar ali, mas... Vamos ir pra Ufemburgo, talvez? Minha magia é sua Absolutamente não Mas tem bastante coisa interessante ali Cadê o meu outro carinha? Eu vou apontar seu nome Se você conseguir atacar as unidades do Franz já me ajuda Absolutamente não Ou não, né, como você mesmo disse, absoluto não O que é seu vassalho? Vão de mudança! Essa ação não tem meu consenso Tá, vamos atacar o Carlos Francisco aqui Que ele tá... Enchendo bastante o saco, né? Peraí A gente já luta Vou ter que lutar 3 batalhas aqui E aqui a gente ataca esse exército de Miner Que tá recrutando Olha, até aqui que tá meia meio, velho Como pode? Vamos lutar esse aqui primeiro Que essa vai ser mais rápida Pra gente pegar essa desavada Pra ninguém ficar aqui ouvindo ocupar ela Vamos lá Vamo 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 lá Escreve suas mãos! O que? Ah, na real aqui é meidão, esquece. Pronto! Estou bugado. Corre suas mãos! Para o guarda do sangue! Corre! Passaralho! Não dividido! Corre! Cuidado! Corre! 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 Dior! Dologério! Vamos lá. A mágica é o caos! Vá em cima, homem! Vamos lá, homem! Vamos lá! 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 Não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos tomar os torres de pique Não vai ter morto! Prepará-la! Ele me der! O que é o Espírito Santo? Que perdi-se! Que perdi-se! Que perdi-se! Não! Não! Eles são escumas! Undeplausos! Obliterate eles! Nós ouvimos os deus! Seatral! Pássaro, eu tô nervoso. Beleza, agora a gente ocupa pra ninguém vir aqui e encher o saco. E faz uma guarnição pra defender de exército pequeno como esse que tava aqui quando colonizou. Ocupa aqui. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana e já contou com diversos donos no passado. Defesa corpo-a-corro mais 5, essência magia 12%. Leia dos humanos, a gente já leu. Põe esse daqui. Pode colocar aqui um de recrutar. Por acaso eu queira montar exército aqui. Mas põe um recrutar de carruagem do caos. A carruagem do caos é muito boa. Aqui agora a gente coloca... Vampirismo. Os arcanistas praticantes da magia da morte são capazes de canalizar a força vital dos adversários em seus feitiços. Mas sempre que a gente soltar a magia vai encher um pouco a recarga dos índios de magia aí. Agora vamos fazer esse cerco aqui. Vem o caos! Vem o caos! Não, não, não. Fica aqui, fica aqui. A gente vai quebrar o portal rapidinho. Não, não. Vem o caos! A gente vai quebrar a morte. A gente vai quebrar a morte. O que é isso? Vamos lá, demonetes e slanesh, vamos tacar os aralhos nesta muralha ai Leve-nos para os mortos! Climbe-se suas malditas ruas! Marauder Horseman! Vem, fire! Vem, fire! Olha a roda punk, roda punk! Vem, corre! Os guias estão nos abençando! Vem! Mosh pit do inferno aqui velho! Vem, fire! 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 A gente tomou o flash da torre, hein? Falta melhorar o Acre do Caos ainda, nossa. A gente não está indo, se você não está indo! A gente não está indo! O Lokir não solta magia, ele só tem uma arca negra para poder construir. É como se ele fosse uma horda, só que não é uma horda. Ele tem as cidades que ele pega e ele também tem que conseguir construir construções do barco dele. Porque ele é um pirata, né? Um dos corsários dos elfos negros. Mas você pode recrutar mago que solta magia. Não é porque o Sr. Lindário não solta que você não vai ter magia na facção. Só anões que não tem magia praticamente. Ainda assim você tem a magia de runas! Percebe-se, Wachael! Atenção do Acre do Caos! 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 Deixe os frutos! Sim, eu vou nos destruir! Poderes! Agora é o caos! O que é a tua vontade? Vamo lá, tem artilharia pra um caralho aqui, né velho? Pra variar. Chaos vem! Suzy! O que é o desejo de Deus? Chaos vem! Suzy! 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 Eu podia colar o nosso... O nosso fantaria de campeões pendentes na cara deles, na qual o David vanguarda, mas... Melhor não! É tarde! Agora é o nosso tempo! Vamos lá, passaralho! Vamos lá, passaralho! Vamos lá, passaralho! Batedores montados... Vamos lá, passaralho! Beleza! Vamos lá, passaralho! O que é isso? 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 E aí É só antes enxergar aí meu querido Eu vou atacar o terror em vocês E aí 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 Eu vou dar sua força agora, Carlos Francisco A magia de Nergo eu achei que era constante A de bloqueio de projétil Mas beleza O festival de luzes agora A liga de honra, backlidae-los Kill-e-e-moh all Kill-e-moh all Kill-e-moh all Nossa Santa ignorância Jardim, running, running For the masters Veja-e-moh de glória Vem-e-moh de glória Vem-e-moh Isto é muitas glórias Nikon Spock! Kill Maid first! Deve ter que cavar o vapor ali Não conseguiu fugir ainda, maldito! Não conseguiu fugir ainda, maldito! Não conseguiu fugir ainda, maldito! Não conseguiu fugir ainda! Não conseguiu fugir ainda! Muita! Muito bem! Mãe, irmão! Agora é o nosso tempo! É um missil do Ikti ali no Pavo Exército inteiro do França Infelizmente a gente tem a magia das pedras, que é maravilhosa! Seja o fogo! Foi-se! Só batendo até que evapora agora! Fiquei o fogo! É um saque de fogo! Agora eu vou tirar a armadura dele para ajudar! Muita! Vai! Vamos lá! Vamos lá. Tá com menos armadura, dá pra descer ainda mais na armadura dele Pra 100 E ajuda Esse não é o que explode, felizmente Muito bom, muito bom Exército do Carlos Francisco, Wipado Ok, vamos pegar aqui Só bora Aqui a gente coloca Pode ser a veste resplanescente Não bora nem uso essa magia, põe os cachorros Boa, conseguiu ferir um cara dos ars deles Irrevocável 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 Esses carinha aqui seria o que o Ifrit mandou o nome, mas eu esqueci o nome que ele passou Então quando ele voltar na live outro dia, a gente muda o nome dele que ele pediu Vou colocar umas carruagens do caos E a gente pode colocar o Ifrit no exército dele depois Eu coloquei ele dentro da cidade, senão ele vai tomar emboscada dos homensfera Beleza, vamos passar o turnê Provavelmente esse exército aqui vai sumir da província da patrulha, espero E a gente pode ir rumo à Nordem ali Pimenta Obrigado pelo follow, seja bem-vindo Ou bem-vinda Vai lá, Mag, boa noite, bom descanso Até amanhã no RPG, se você conseguir Eu vou passar só esse turno e também já me vou Porque senão eu não acordo Já que eu ainda tenho que fazer os negócios pra programar os vídeos Logo menos eu estarei a mimir Comecei a jogar Warhammer hoje, olha lá, mais um convertido Muito bom, Pimenta Você vai ter incontáveis aulas de diversão se você gostar do jogo, tenho certeza Olha quem chegou aqui, a Bretonnia Homensferas querem atacar os Barsonlingues Vamos lá, velho Só que eu quero atrapalhar a minha vida pra variar Tantas facções do Império pros caras atacarem E eles querem atacar a facção do caos Homensferas Jogando de anão e levando rush de grobe Pimenta, o esquema é Use muito bem essas unidades de projétil A força dos anões tá no que eles podem atirar nos outros Catapulta, lança setas, estrondeiro, balesteiro Sempre foque em deixá-los atirando muito bem, cara Isso a linha de frente aguenta Enquanto você tá atirando Se eles atrapalhar você de atirar Aí você tem problema, realmente Mas anão é muito tranquilo de aprender, cara Fica tranquilo Com o tempo você vai pegar Até você pegar os Barbalongas na campanha Você vai apanhar um pouquinho pros Orcs mesmo Pois é, os anões, melhor raça Tranquilo Inclusive, Pimenta, eu tô postando uma campanha de anão Tem campanha de anão já no YouTube, você pode encontrar lá FPS meu, eu tô mega baixo na live, mas enfim, dá pra ouvir o que eu tô falando Tem duas campanhas já prontas de anões no canal do YouTube lá Você pode dar uma exclamação no Discord aí que você vai pegar o link do YouTube Se você quiser pegar uma base lá de como jogar mais ou menos, como os anões funcionam E eu tô subindo outra agora Que é a campanha do Ungri Então é a terceira campanha que eu tô fazendo de anões Então caso você queira ver lá, velho Fique tranquilo que tem três campanhas pra você ver de anões Pra pegar os esquemas Tem de todas as facções, olha lá E essa aqui inclusive vai pro YouTube também depois Beleza Vamos só mexer essa galera aqui pra ver o que tá acontecendo aqui nas terras A Drak ainda tá montando seu exército A opção de ficar estralando pra bagulhar sobre ele mesmo A Drak ainda tá montando seu exército